O que é que vais fazer? Eu vou simplesmente devolver o meu vasilhame 25 cêntimos porque é da garrafa. Depois gastas esse dinheiro em compras. E quanto é que pagam por cada garrafa? O que é que vocês querem aparecer? O que é que vocês fazem? O que é que vocês querem aparecer? O que é que vocês querem aparecer? Aqui está. Estou a pintar no que? Está chato. Não vai explodir para não? O que quer dizer que acabamos de avaliar as duas máquinas? Carrocheias. Carrocheias. E agora? Carrocheias. Peus. Bronte. Vou ter um final feliz mas não perdoa. Acabamos por fazer R$ 7,50. R$ 16,25, mais um entrar. Muito bem. Como acabamos de enxergar as outras máquinas. Um bocado olhamos aqui ao Lidl. Olhamos ao Lidl. Vamos despachar as outras. As latas também aceitam? Sim, desde que esteja um símbolo, aceitam-se. Tens de pôr o símbolo para cima, é? Para ser mais rápido. Tens de pôr o símbolo. Tens de pôr você. Tens de pôr o símbolo para o lixo. Tens de pôr o símbolo para o lixo. Tens de pôr. A CIDADE NO BRASIL